Hoje a gente vai falar sobre as melhores marcas de relógios masculinos. É um assunto que sempre me perguntam nos comentários, então decidi trazer um vídeo com algumas opções bem legais pra você escolher o seu próximo relógio. E olha, já vou avisando, essa lista não está em ordem, beleza? São marcas assim que eu considero muito boas e a ideia aqui é te dar opções, seja você um iniciante ou então entusiasta de relógios. E pra você que se interessar, vou deixar uma seleção de alguns dos meus relógios favoritos dessas marcas aqui na descrição pra você dar uma olhada. Mas beleza, vamos começar com a Oriente. A Oriente é uma marca japonesa bem conhecida por oferecer relógios de ótima qualidade com preço bem acessível. Se você quer um relógio robusto, com design elegante e que vai durar anos, a Oriente é uma excelente escolha. Inclusive, eu tenho vários relógios do Oriente. Se você quiser que eu faça um vídeo atualizado dos relógios que eu tenho mostrando meus relógios, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou preparar esse vídeo. A próxima marca que eu tenho aqui é a Tecnos. Essa é uma marca que já é bem tradicional aqui no Brasil. Eles têm uma linha de relógios bem variada. E o legal é que você consegue encontrar Tecnos com ótimo custo-benefício. Inclusive, um relógio que eu uso muito é meu Tecnos Máquina Suíça que eu vou deixar até aqui no link pra você ver o vídeo que eu já fiz. E nas últimas semanas eu soltei um vídeo também sobre um Tecnos Máquina Japonesa Slim muito bonito. Vou deixar aqui em cima também pra você assistir. Agora, vamos falar de uma marca que todo mundo conhece. A Cássio. O Cássio Quadradinho é praticamente um ícone da relogioaria. A marca oferece uma variedade imensa de modelos desde os mais simples até os de choque, que são extremamente resistentes. Se você quer um relógio que aguenta o tranco no dia a dia, vai de Cássio, sem dúvida. A Cássio também entra nessa lista. É uma marca que muita gente às vezes não conhece, mas eles fazem relógios de ótima qualidade e com um design bem interessante. Se você quer algo mais clássico, até mesmo algo mais moderno, dá uma olhada nos modelos da Cássio, que você não vai se arrepender. Outra marca muito boa também é a Magnum. Eu gosto bastante, inclusive, e também ela já apareceu várias vezes aqui no canal. Os relógios da Magnum têm um estilo bem robusto e o acabamento deles é muito bem feito. É aquele relógio que chama atenção no pulso sem ser exagerado. Eles também têm uma linha com visual inspirado nos Rolex. Dá uma olhadinha aqui nos cards e no vídeo que eu fiz sobre eles semana passada. Agora, vamos falar de algumas marcas que já têm um preço um pouco mais elevado, mas que entregam uma qualidade excepcional também. Mas antes disso, comenta aqui embaixo qual dessas marcas que eu falei até agora é a sua favorita. Comenta aqui embaixo. Mas beleza, conversando pela Citizen agora, a Citizen é uma marca japonesa conhecida por sua tecnologia Eco Drive, que usa energia solar para carregar o relógio, que é muito maneiro. Eles têm modelos lindos, com uma construção impecável, e são uma ótima opção para quem está disposto a investir um pouco mais. E claro, dá para citar também aqui a Seiko, que é uma marca japonesa muito tradicional, conhecida pela sua qualidade. Outra marca que traz um design bastante diferenciado também é a Fossil. É uma marca americana que mistura design moderno com uma pegada mais vintage. Se você quer um relógio que se destaca pelo visual, a Fossil é uma ótima escolha. E aqui, eu preciso falar da Invicta. É uma marca que tem muitos fãs, mas eu preciso te alertar. É uma das marcas mais falsificadas que existem por aí. Então, se você for comprar o Invicta, tenha certeza que está comprando um de uma fonte confiável. Beleza? Os modelos originais são de ótima qualidade, com designs bem imponentes e robustos. Eu, inclusive, tenho o Invicta que está aqui. Eu uso bastante o dia a dia, e ele com certeza já apareceu no meu pulso aqui várias vezes no canal. Mas olha, não esquece de comentar aqui embaixo sua marca favorita, beleza? E também aproveita para se inscrever aqui embaixo e para curtir o vídeo. Assim, você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo foi relevante para você. Na sequência, eu vou deixar passando um vídeo muito interessante para você continuar maratolando aqui no canal, Klocker. Até mais.